Oi, gente! Eu sou a Duda e hoje eu tô aqui na sala e finalmente teremos o tão aguardado Bookshelf Tour. Eu vou começar pelo Bookshelf Tour da estante vermelha, que na verdade são duas estantes aqui atrás de mim, uma ao lado da outra. Vamos ver como vai ficar. Não sou muito boa nesse negócio do Bookshelf Tour, mas espero muito que vocês gostem. Então, por favor, comenta aqui embaixo o que você achou, porque eu vou me guiar para fazer os próximos Bookshelf Tours das outras estantes da casa. Espero muito que vocês curtam esse estilo. Literalmente também curtam aqui embaixo, comentem, assistam, compartilhem, porque aí eu me empolgo para fazer os outros, porque são muitas estantes aqui em casa e vocês me pedem muito o Bookshelf Tour. É o tipo de vídeo que eu mais recebo pedidos, solicitações. Então, finalmente, vamos começar a jornada do Bookshelf Tour. Eu tô gravando pelo celular, porque foi assim que eu encontrei uma forma de conseguir fazer, já que minha câmera é muito pesada. E o tripé dela tá com um problema, então eu não conseguiria levantar e ficar baixando o tempo todo. Então, no celular eu consigo melhor. Também espero que a qualidade fique boa, o áudio. E vamos lá aos poucos, né? Então, fiquem com o Bookshelf Tour. Aqui nessa parte da estante eu tenho alguns livros de ficção científica. Tem o Norris, que eu ainda não li. O Piquenique na Estrada eu já li. E tem vídeo no canal. Muito bom. Tem a ver com aliens. Aqui temos Hell House maravilhoso, que tá junto de ficção científica, porque tem um pouco disso também, né? E, na verdade, é por conta do Richard Madison. Acabei de perceber que os livros estão separados, gente. Esse aqui costuma ficar junto, né? Eu sou a lenda que é, de fato, ficção científica de horror. Apesar do Hell House também ter um pouco. Flores para a Álgenon, um dos maiores clássicos, quero ler. Solares eu amo. Ficção científica com um thriller psicológico. O Enigma de Outro Mundo, também adoro. Aliens e horror. E aqui os dois do John Wyndham, The Day of the Trifits. São ambos apocalípticos, né? E a cidade dos amaldiçoados, que muita gente já conhece. Subindo um pouco, aqui temos minha coleçãozinha Philip K. Dick. Alguns com capas antigas, aquelas antigas da Aleph. Tem alguns com capa nova, que estão aqui atrás, porque não cabem, gente. Olha só. Tem alguns livros aí atrás, mas são livros repetidos. O Homem no Cachelo Alto também já vai nas capas novas. O Blade Runner eu tenho nessa edição também aqui, muito linda, em capa dura. Aqui ao lado, tem alguns de Sherlock Holmes. Esse foi meu primeiro livro de Sherlock Holmes, coleção completa. Tenho um carinho enorme por esse livro, gente. Adoro a capa também. E aqui temos esses dois livros maravilhosos, que eu comprei quando visitei o Museu Sherlock em Londres. Esse eu ganhei de presente, que também tô louca pra ler. The Sherlock Holmes Book tem várias coisas a respeito do personagem. E eu acho que eu vou seguir assim, mostrando primeiro a parte de cima, e depois voltando. Então nem sempre vai combinar. Por exemplo, porque desse lado aqui tem mais ficção científica. Mas vai ficar mais fácil em relação ao tripé, gente. Então aqui temos alguns livros relacionados ao mundo do cinema e televisão, né? Tem o Friends Forever. Tem esse aqui, I'll Be There For You. The One About Friends, que já tem vídeo no canal. Temos aqui livro de Hitchcock, de entrevistas, enfim. Tem algumas coisas aí de bastidores. Passando pra cá já é outro estante. Acho que vocês conseguem perceber, né? Que tem uma divisão aqui. Eu coloco duas, uma ao lado da outra. E temos a coleção maravilhosa de Octavia Butler, que eu quero muito começar a ler. E um pouco de Ursula Le Gant. Eu acho que tem algum outro livro ali atrás. Provavelmente Kindred, porque também não cabe mais. E aí eu quero colocar tudo juntinho. Temos a Parábola, a trilogia Chinon Gênesis, e um pouquinho de Ursula Le Gant aqui. Todos os livros que eu quero ler e ainda não li, neste caso. Aqui nessa parte da estante, vocês vão perceber que tem alguns enfeites de viagens que eu trago. Por exemplo, este ali é de Barcelona. Eu adoro esse quadrinho. E alguns outros mimos de viagem. Chegando nessa parte aqui, tem muito mais romances clássicos. Então, tem Irmãs Bronte, tem alguns clássicos de época já lançados pela Pedra Azul. Esse aqui, né? Mulherzinhas, que é da Zahá, que eu coloquei junto. Da Luisa May Alcott. Mas aqui temos um livro, por exemplo, que foi enviado... Ah, também é da Luisa May Alcott, por isso eu coloquei junto. Foi enviado pela Pedra Azul. Aqui tem uma graphic novel, né? Que eu não tava vendo direito aqui atrás. Tem uma graphic novel de Jenner, que eu já li. E passando pra cá, alguns que vocês já conhecem muito bem, né? Porque já tivemos projeto... Temos meio que ainda o projeto Irmãs Bronte, mas já terminamos o projeto. Tá faltando só a biografia, que eu tô terminando de ler. Então, tem alguns livros das Irmãs Bronte. Ó, Vilete, eu tenho repetido nessas edições aqui. E aqui eu tenho esse que eu comprei recente, importado, com The Illustrated Letters. As cartas ilustradas. Então, tem diários, escritos e gerais das Irmãs Bronte. Mostrei um pouquinho mais num dos vídeos já de unboxing. Então... Ah, aqui também tem um diferente, né? Tem a Dama e a Lei, do Wilke Collins. Eu quero muito começar a ler mais esse autor. Ele marcou os primórdios do romance policial, né? Que é um gênero que eu tanto amo. Então, mais uma ediçãozinha aqui da Pedra Azul. Continuamos aqui nas edições de clássicos. Tem muito Pedra Azul aqui, né? Como vocês percebem. Alguns que eu já tenho há muito tempo. Como Cranford, da Elizabeth Gass, que é o que eu quero muito ler. Esse aqui, da Virginia Woolf, tá separado dos livros dela. Vocês vão ver a coleção Virginia Woolf, um pouco mais embaixo. Mas eu coloquei aqui, acho que porque eu tava colocando Pedra Azul tudo junto, na época que eu fiz essa organização. Mas tem alguns aqui, da Gass, que é o Norte e Sul era pra estar lá, né? Junto desses aqui, da mesma autora. Essa edição do Norte e Sul, da Martin Claret. Pocahontas eu tenho nessa edição linda da Wish, bem rústica. Gosto bastante. Da edição, ainda não li, né? Preciso ler Pocahontas, esse grande clássico. Esse aqui era pra estar aqui. Porque temos aqui os Mistérios de Udolfo, que eu quero muito ler, né? Romance gótico inglês clássico. Então temos os Mistérios de Udolfo, da Anne Radcliffe, que deveria estar com o romance na Sicília também. Temos alguns baguncinhas na estante, né, gente? Mas no geral, ó, tá tudo juntinho. Pedra Azul, alguns clássicos da literatura. Aqui no cantinho, por exemplo, tem Clarice Lispector. Por que que Clarice Lispector tá aqui? Porque ela tá logo aqui embaixo e eu acho que não coube. Então acabei colocando por aqui. Chegamos então à coleção de Enossi, que infelizmente ficou toda acabada. Não tem o que fazer, gente. Eu me arrependi, obviamente, de ter comprado nessas edições. Porque elas são lindas, porém, com o tempo, isso vai acontecendo. Não tem o que fazer. Olha só. É tipo um couro, né? Ele vai descascando. São muito, muito lindas. Mas eu teria escolhido outras hoje em dia. Aqui ao lado, temos uma ediçãozinha de Alice, da editora 34. E agora tá passando um carro de som. Bom, aqui atrás tem Miriam March, por edição da Pedra Azul, que infelizmente eu também tô sem espaço. E eu quis colocar junto dos romances de época. Vamos agora para este lado aqui, meio da estante. Temos muita coisa incrível que eu adoro. Temos Shirley Jackson, Daphne, maravilhosa. Da Daphne, eu estou com dois livros, né? Jamaica Inn e Rebeca. Amo Rebeca, preciso ler Jamaica Inn. Já li My Cousin Rachel, mas eu não tenho livro físico. E eu tenho aqui minha coleçãozinha da Shirley Jackson, que eu tanto amo. Incluindo uma biografia que eu quero muito ler. A Rather Hunted Life. Mas os livros lidos aqui, nós temos... E dos livros lidos, eu já li um conto de Dark Tales e já li esses três aqui. Adoro os livros da Shirley Jackson. Aqui no cantinho também já li um conto da Shirley presente nessa edição, que é o conto A Loteria, um dos mais famosos contos de terror. E aqui nesse nicho super especial para mim, temos minha coleçãozinha Ray Bradbury, este autor que eu tanto amo, tanto admiro, um dos meus autores favoritos. Preciso muito reler Fahrenheit 451 nessa edição maravilhosa agora, da Biblioteca Azul. Na época eu li na edição tradicional, que eu achei que estava por aqui. É, tá aqui sim. Foi nessa edição aqui. E vários outros livros incríveis desse autor maravilhoso, né? Tem vídeo no canal sobre vários. Eu amo A Strônica de Marciana, é um dos meus livros favoritos da vida. Algo Sinistro vem por aí também. Indico fortemente para quem curte Fantasia. Também para quem gosta de Stephen King. Ele se inspirou bastante no Ray Bradbury. Entre lidos, entre livros que eu quero ler, esse livro aqui é muito especial para mim. Se eu mostrar com a outra mão, vocês vão até perceber que eu tenho um Dente de Leão tatuado. Licor de Dente de Leão. Um livro maravilhoso. Tem um significado super especial para mim. Quero muito reler e trazer vídeo para o canal, porque na época eu não fiz. Então temos aqui a coleçãozinha, né? Não li tudo ainda, mas eu li a maior parte, creio eu. E alguns livros importados também que eu adquiri do Ray Bradbury. Passando para cá, nós voltamos então para ficção científica. Porque é aquele lado da estante, né? Que está mais dedicado à ficção científica. Apesar de eu ter ficção científica espalhada pela casa toda. Naturalmente, né? A coisa aqui anda meio bagunçada. Asimov, maravilhoso. Mais um dos meus autores favoritos da vida, gente. A série dos robôs é incrível. Eu tenho aqui, tanto nessas edições antigas da Aleph, quanto nas edições com capa nova, que tem essa pegada toda vintage, que eu adoro. Estou esperando agora adquirir o último, né? Que finalmente foi lançado, dos romances dos robôs, para poder ler os robôs da Alvorada e ler o último, Robôs e Império. Aqui tem alguns outros livros do Asimov, que por sinal, esses dois ainda não li. Tenho certeza que são incríveis. E ainda continuando o Asimov, vamos colocar o tripé para cá, porque temos a série fundação. Eu tenho fundação também em outra edição, que não sei onde está, provavelmente está aqui. Olha só. Eu tenho nessa ediçãozinha aqui, com essas capas mais recentes. Não tem como, gente. A pessoa tem que colocar livro em tudo quanto é canto. Aqui atrás também tem esse livro de contos maravilhoso. Esse aqui foi eleito, se eu não me engano, o melhor conto de ficção científica na época. Tem vídeo aqui no canal, esqueci agora. Eu li há um tempo já, mas eu amo. E a série fundação, que eu li a trilogia principal, mas ainda estou devendo a leitura da série completa. Porém, agora quero reler tudo. Então, ainda vai demorar um pouco. Eu sou a lenda, eu vou colocar em algum canto, em outro local, porque eu quero deixar junto com o Richard Madison. Está separado, né? Depois já vou dar uma organizada nisso. Acho que já dá para ver direitinho, né? Está meio troncho. Está assim. Bom, aqui tem mais ficção científica, alguns livros muito queridos também. Em 2001, o Aceno Espaço, que eu tenho também outra edição que está lá no escritório. Poeira Lunar, gente. Eu amo tanto esse livro. Tanto. Ficção científica, Homem vs Natureza. Encontro com o Rama, preciso ler. Sei que é dos livros mais queridos dele. Aqui tem alguns outros. Unicelular é uma ficção científica nacional, uma edição maravilhosa. Ainda preciso ler. E agora eu não estou nem mais conseguindo colocar. Ah, tem o Gacharia Tudo Comfício aqui. Mais uma ficção científica nacional. Estilo Douglas Adams, que eu quero ler. Aqui temos esse que eu apoiei num projeto do Stanley Wimba. Um projeto do pessoal da editora Andarilhos. E aqui temos outro livro dele. Sim, O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. Não do Michael Crichton, tá? Preciso ler ainda. Esse As Minas de Rei Salomão é a aventura mais recente, né? Não é ficção científica. Ah, eu acho. Mas está aqui no meio porque era toda via. Olha os barulhos, gente. Mas não tem como. Aqui é cheio de barulho, aqui na sala. Temos aqui edições maravilhosas da afinada Cossack Naif. Os Miseráveis, né? São do Box. Essa biografia da Clarice. E essa edição lindíssima, super fofa, de David Copperfield. Mais livros que eu estou devendo a leitura. Mas que eu adoro ter na estante porque serão lidos. São clássicos que eu quero muito ler, né? Esses dois aqui especialmente. Quero muitíssimo. Nessa mesma posição na estante, eu teria que vir para cá. Onde tem alguns clássicos de Zaha em edição de bolso. Eu não vou me deter tanto porque eu gravei um vídeo da Zaha. Que eu não sei se vai sair antes ou depois desse. E eu mostrei esses livros em detalhes, tá? Então aqui são edições de bolso da Zaha. Fora isso, eu acho. Já mostrei. Então eu vou baixar um pouquinho mais e continuar. Descendo aqui, onde vocês estavam antes. Temos mais ficção científica. E aqui começa um pouco mais a Dark. Porque eu tenho mais Dark para cá. Então aqui tem alguns livros do Kurt Vonnegut. Nossa, agora está fazendo muito barulho de construção. Vou tentar o máximo, né? Espero que não fique com muito ruído. Tem alguns livros do Kurt Vonnegut. Nem todos estão devidamente no lugar, gente. Por exemplo, Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Mas é assim que as coisas são. Então vai ficar assim. Depois eu arrumo. Neuromancer, só tem o primeiro. Mas tenho interesse em ler, né? Que inspirou Matrix. Piano Mecânico. Pleisa dos Macacos, maravilhoso. Um dos meus livros favoritos de ficção científica. E Guerra Sem Fim. Esse do Joe Haldeman. Não li. Aqui eu tenho uma parte que eu amo da minha coleção da Dark Side. Colecionador. O Homem que Caiu na Terra. Eu estou com vontade de reler esse livro gigante. Quero muito reler. Bateu uma vontade ultimamente. Cabo do Medo, Tubarão. Nas duas adições antigas, né? Na capa dura. E a capa comum. Adoro essas adições. Baby Jane. O meu foi clareando. Porque pegou o sol no antigo flat onde eu morava. Então, olha só. Ele era pra ser dessa cor aqui. E alguns outros. Menina Mar. Um dos meus livros favoritos. Da Dark Side. E aqui temos o Imitador de Homens. que, na verdade, era pra estar junto com o Homem que Caiu na Terra. Porque também é do Walter Tevez. E eu quero muito ler. Esse livro tem ligação com Fahrenheit 451. Ligação assim, né? Porque o autor fez. Não que seja do mesmo autor. Mas vocês entenderam, eu acho. Aí aqui temos Tolkien. Um pouco de Tolkien. Um pouco de outras coisas. Tá um pouco bagunçado. Gostaria de ter arrumado antes. Mas vocês precisam ver a realidade, né? Por exemplo, tem Tolkien aqui. E aí tem Tolkien aqui. Tem Tolkien aqui. Aqui também, né? Mas no meio tem História Sem Fim. Olha as minhas luzinhas caindo. No meio tem História Sem Fim. Nessa edição maravilhosa. Gente, preciso ler esse livro. Foi bom lembrar. Quero muito ler. E aqui, alguns outros livros de fantasia. Papai Noel. Do mesmo autor de O Mágico de Oz. Alice em outra edição. Fantastes. Um clássico da fantasia. Preciso muito ler. Cartas de Tolkien. Cartas do Papai Noel. Continuando minha coleção de Tolkien aqui. Um pouco de Tolkien. Edições recentes. Edições novas da HarperCollins. Esse box. Já mostrei pra vocês em detalhes. Minha coleção Tolkien também. Tem vídeo aqui no canal, hein? Então não vou me alongar tanto. Aqui atrás tem alguns outros livros. Ah, é a coleção antiga, gente. De Tolkien, da Martins Fontes. Então quem quiser ver melhor, dá uma olhada lá no vídeo do Tolkien. Mas eu vou passar pro lado, né? Questões do tripé. Bora lá. Aqui tem alguns livros relacionados. A Segunda Guerra Mundial. Tem Anne Frank. E alguns bem especiais. Porque esse aqui, por exemplo, eu comprei no Museu de Anne Frank. Que fica na casa onde ela se escondeu durante a guerra. Esse também eu comprei por lá. Edições em português mesmo. Lá vem em várias línguas. Aí o Diário de Anne Frank nessa edição maravilhosa aqui. E alguns outros livros relacionados, gente. Tem aqui livros relacionados à Segunda Guerra Mundial. Como a lista de Schindler. Eu tô devendo pra vocês vídeos sobre livros com essa temática, né? Vai sair em algum momento. As Cuxuras de Hóspedes eu gostei muito recentemente. Aqui temos alguns livros tanto da Instante, que é uma editora que eu também admiro muito. Como alguns outros misturados, né? Inclusive tem até Pedra Azul, A Intrusa. Preciso ler esse livro e eu amo essa capa da Pedra Azul, da Júlia Lopes de Almeida. Da Júlia eu já li alguns livros na coleção Medo Imortal, da Darkseid. Na coleção não. No livro Medo Imortal com uma coletânea de contos. A sucessora, gente. Eu amei a sucessora da Carolina Nabuco. Infelizmente não cheguei a fazer vídeo. Queria ter feito na época. Quem sabe quando eu ler Chame Cinzas, eu fale um pouco da sucessora, né? E fica dois meninos. E aqui no canto tem o Só É Para Todos nessa edição lindíssima. Que foi lançada especial, né? Eu tinha a edição antiga. É da José Olímpio. O selo da Editora Record. Indo um pouco aqui para o lado, nós temos Virginia Woolf e Clarice Lispector, né? As duas lado a lado. Eu já li vários da Virginia, mas a maior parte, ou tudo, na verdade, que eu li dela, foram coisas não ficcionais, né? Eu li Um Teto Todo Seu nessa edição antiga aqui. O Profissões Para Mulheres, que eu li em e-book. Eu li também O Sol e o Peixe, que são mais crônicas. Li Flush, que é um livro muito, muito fofo. Tem vídeo aqui no canal, gente. Acho que de tudo isso, sabe? Que eu li na época e fui fazendo vídeo. Mas a parte mesmo ficcional, famosíssima também, da Virginia, eu ainda não li. Então, eu realmente fiquei mais na parte não ficcional. Eu tenho esse aqui da Cossack, que eu tenho muita vontade de ler também. O Valor do Riso e outros ensaios. Então, é um livro de ensaios. E aqui, já perto do fim da estante, vamos colocar assim, tem Clarice Lispector, né? Alguns livros dela. Tem essa coleçãozinha aqui de romances, da Roku. E eu tenho essas edições especiais, que eu também já mostrei pra vocês em outro momento. O Da Hora da Estrela, a Agua Viva, e o Todas as Trônicas e o Todos os Contos. Então, eu tenho bastante coisa de Clarice e várias eu ainda preciso ler, né? Preciso realmente me dedicar a ler mais Clarice Lispector. Infelizmente, de agora em diante, eu vou precisar segurar o celular, porque meu tripé não desce o suficiente. Então, vai ficar um pouco mais tremido, tá? Aqui temos algumas edições de livros feministas, que eu quero muito ler. Alguns estão ao contrário aqui, ó. Mas tem Chima Amanda. Tem esse aqui, que é a Breve História do Feminismo. O da Djamila, né? Pequeno Manual Antirracista. E alguns outros livros. Eu quero muito ler Roxane Gay. Eu tô... Acho que eu vou separar esse aqui pra ler. Muito em breve, o Má Feminista, é o que eu mais quero ler. E aí, tem alguns outros relacionados ao tema. Desses aqui, gente, eu já li. Os Homens Explicam Tudo Para Mim, da Rebeca Sonnit. E eu amei. Amei esse livro. Acho que eu fiz várias marcações, olha aí. E aí, também, eu tenho outro da Rebeca Sonnit aqui. Ou deveria ter. Vocês estão vendo ele, gente? Eu não tô. Mas eu tenho... Ah, tá aqui, olha só. A mãe de todas as perguntas. Logo do ladinho. E aí, temos alguns outros livros aqui. Que tem Cossack, tem livros antigos da Cossack. Autores diversos, né? Eu saio colocando algumas autoras. Acho que todas aqui são mulheres. Entre Mary Poppins, a Nathalie Ginsburg, que tá separado aqui. E ao contrário. Esses aqui são da Nathalie Ginsburg. Nossa, tá tudo separado, gente. Olha só. Isso aqui é o caro Michele. E esse aqui é o Léxico Familiar. Um livro que eu... Tá ao contrário também. Um livro que eu tanto, tanto amo. Eu adoro esse livro. Já foi relançado pela Companhia das Letras. Eu vou arrumar, tá? Vou arrumar pra quem tem agonia. Esse aqui, da Nathalie Ginsburg, também já foi relançado. E eu absolutamente amo As Pequenas Virtudes. É um livro de crônicas dela. O Léxico Familiar também é um livro não ficcional. E eu ainda não li o caro Michele. Pronto, hein? Olha só. Arrumei total aqui, viu? Tem esses dois iguaizinhos aqui do selo Minotauro. É o Minotauro, né? São livros que eu ainda não li. É da Planeta, é isso mesmo. Dois livros sobre poder feminino. Da editora do Minotauro. Coloquei Mary Poppins tudo junto. Incluindo a biografia. E também os livros da mesma coleção da Cossack e Naif. Todos juntinhos. E Natalia Ginsburg, tudo juntinho. Olha aí, ficou bem melhor, né? Bem mais organizado. Aqui embaixo tem vários livros da Alice Munro. Desses aqui, gente, eu acho que eu só não li um, né? Deixa eu olhar aqui. Não, eu não li esses dois. Eu não li O Progresso do Amor nem As Luas de Júpiter. Mas já li O Amor de Amor Mulher. Mugitivo, A Vida Querida e Falsos Segredos. Eu amo todos esses livros. Esses livros são incríveis. Esse aqui é o meu favorito, da Alice. Ela já foi vencedora do Prêmio Nobel de Literatura. E escreve contos magnificamente. Preciso voltar a ler essa autora, gente. Eu amava todos, assim. Todos, cinco estrelas pra mim, favoritos. Aí tem alguns outros. Olha o Beco das Ilusões Perdidas, que eu mostrei recente pra vocês. Que é um clássico norte-americano. Que inspirou o filme Beco do Pesadelo. E aqui no cantinho. Ai, eu tava tentando achar onde eu tinha colocado esse livro. Olha só. Eu não sabia que estava aqui. No Árvore Cresce, no Brooklyn. Também um clássico que eu quero muito ler. Então, passando aqui, eu acho que eu já mostrei tudo. Tava falando... Olha só. Aquele livro ali atrás caiu. O Diário de Elga. Tá caindo por trás da estante. Ele, na verdade, era aqui. Na parte de guerra. Mas aqui temos um pouquinho mais de Tolkien. Naquelas edições friquititinhas. Já mostrei mais detalhes no vídeo de Tolkien. Aí aqui temos mais Dark Side Books. Se bem que tem esse livro aqui. Que é... Ah, lembrei porque eu botei aqui. É o do Joseph Conrad. Da Cosaque Naif. Passageiro Secreto. Já li. Eu deixei ele aqui porque Coração das Trevas da Dark Side tá aqui. Gente, não sei o que é isso. Por que esse livro está com o contrário? Mas, enfim. Então, aqui tem alguns livros da Dark. Que eu já li. Acho que eu só não li daqui. Esse aqui. Olha como tá já. Esse aqui foi daqueles que foi oxidando, né? Ficando amarelado. Nem todos ficam assim, tá? Depende do papel. E nem todos da Dark ficam assim. É o papel utilizado nessa edição aqui, ó. Vocês percebem que ali são papéis diferentes. Alguns ficaram assim. Outros não. Aí tem aqui. Esse aqui também até pode ir pra parte de guerra, né? O Diário de Miriam. Mas porque não cabe mais também. O Psicopata Americano. Tem vídeo no canal. É o Medo Imortal. Adoro. E também tá ao contrário. Acho que eu realmente coloquei esses livros ao contrário. Quando eu, né? Coloquei. Rearrumei aqui. Sem perceber muito bem. Criaturas Estranhas. É um livro que... Ah, gente. Tem ali atrás também. Tem alguns que não couberam aqui. Eu sei que ali é Robert Louis Stevenson, né? Isso. E o que tá atrás dele? Ah, é o Horror Noir. Que eu também quero muito ler, viu? Quero muito ler esse livro. Eu vou até puxar aqui. Olha só. Isso aqui fala sobre cinema. E a representatividade negra no cinema. Enfim. Vou dar uma arrumadinha aqui. Mas é porque eu gosto de colocar Dark Side tudo junto. E às vezes não cabe, né? Às vezes não dá. Prontinho. Todos devidamente. Na ordem certa aqui. Aí passando pra cá tem mais. Dark Side. Tem alguns livros que eu amo. Assim como os que eu já mostrei aqui pra vocês, né? Esses eu já mostrei. Eu adoro esses livros de Dark Side. Aqui também tem uma parte que eu gosto muito. Eu não li ainda esse aqui, gente. Que é o Fábrica de Vespas. Inclusive tá nos mil e um livros. Não li ainda. Mas os Pássaros eu já li. Adoro. A Noite dos Mortos Vivos. Os livros da Caitlyn Dofty. Caitlyn Dofty. Não sei. Tem dois, né? Eles estão separados. Esse aqui tava do lado certo. Calma. Para toda a eternidade. Psicose. Foi meu primeiro livro da Dark Side. Eu comprei esse livro. Não sabia nem que a Dark Side existia. Olha só como ele tá velhinho. Muito velhinho, né? Mas gosto muito da edição. E aqui tem aquele. Que é Onde Cantam os Pássaros. Eu lembro de achar esse livro bem esquisito. Mas de ter gostado. Aí aqui nós temos brinquedos de Loki, gente. Ele vem aqui direto pegar. Obviamente isso não está aqui, né? Isso aqui é a parte dele. Gente, olha só esse brinquedo. Como ele é bizarro. Eu encontrei isso na casa de madrugada. E fiquei achando que ele tinha caído pela janela. Que era de outra pessoa. Aí quando eu fiz assim, eu reconheci. Na verdade é a cabeça de uma girafa. Que Loki separou do corpo. Mas quando eu cheguei pela madrugada aqui na sala, estava assim. E eu não sabia o que era isso. Aqui tem um pouco mais de Dark Side. Olha só. Aqui vocês já viram tudo, né? Tô só mostrando os arredores. Tem um pouco mais de Dark Side. Medo clássico da Dark Side. Eu quero muito ler essa biografia que traz a Mary Shelley e a Mary Wollstonecraft. Que é a mãe da Mary Shelley. E alguns outros livros que eu acho que combinam, né? Porque é Mary Shelley. Aí tem Frankenstein. Tem Edgar Allan Poe em algumas edições. Medo clássico e outra edição também aqui. Outra edição aqui. Tudo Edgar Allan Poe. A única coisa um pouco mais diferente aqui, eu acho. É justamente o Jardim Secreto. Que eu já li, mas eu não li nessa edição da Dark. Eu li na edição da Penguin. E aqui também tem um livro do Oscar Wilde. O Fantasma de Canterville. Eu provavelmente coloquei... Cadê o livro do Oscar Wilde, gente? Ah, não lembrei. Esse aqui não era pra estar aqui. Eu tirei o Oscar Wilde daqui, o retrato de Dorian Gray. E coloquei ali, ó. Naquela estante ali. E aí eu acho que eu esqueci. Esqueci de levar esse aqui junto pra ficar pertinho. Agora ficou mais organizado, né? Clássicos de ouro juntinhos aqui. Edgar Allan Poe. Mary Shelley. Biografia. Jardim Secreto. E eu acho que eu não mostrei essa parte aqui. Apesar, né? De já ter vindo no canal com toda a minha coleção de Tolkien. Mas aqui temos alguns livros de Tolkien já nas edições da Harper. Só que aqui atrás, novamente, né? Tem ali as edições antigas da Martins Fontes dos mesmos livros. Então, não vou focar tanto nisso, né? Aí aqui tem um pouquinho mais de Tolkien, que vocês já viram. E aqui em cima também um pouquinho mais de Tolkien. E aí daqui eu já mostrei tudo. Só tá faltando mesmo isso aqui. Que são alguns livros de ficção científica também. Esse é um dos meus livros favoritos de ficção científica e distopia. É incrível. Um cântico para Leibovitz. Eu li nessa edição aqui. Mas esse aqui é a nova capa. E aí tem alguns outros, né? Deixa eu ver. Snow Crash. Não li ainda. Eu quero muito ler o Tropas Estelares. E alguns outros. John Scalzi. Esse eu quero muito ler. Eu já li Guerra do Velho e quero muito ler o Red Shirt. Antes de ir, percebam apenas a beleza deste mini-lock. Olha isso, gente. Muito lindo, né? Eis uma visão geral da estante, novamente. E passando aqui para vocês verem, ficção científica, um pouco, Tolkien, Dark Side Books, também anda por aqui, Fantasia, ficção científica, Ray Bradbury, um pouco de televisão, Sherlock Holmes. O resto de Sherlock Holmes está lá em cima. Não tá junto. Aqui deste lado, nessa estante, eu tentei originalmente colocar apenas autoras. Até hoje tem muito mais autoras aí, né? Vocês percebem que tem muitos livros de autoria feminina. Mas com o tempo eu fui mexendo um pouco, né? E deixou de acontecer porque eu fui, né? Colocando onde dava. Aqui tem livros de guerra. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do Bookshelf Tour da Estante Vermelha. Eu fiz uma conta aqui para saber, finalmente, quantos livros eu tenho nesta estante. Outra coisa que vocês me perguntam bastante, né? Então, aos poucos, a gente chega lá. Nesta estante aqui, eu tenho 295 livros. Quando a gente terminar, então, todos os Bookshelf Tours, vamos ter o número completo, como vocês tanto esperam. Me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam, tá? Curta, comenta, aquele negócio todo. E, muito em breve, eu volto com mais um Bookshelf Tour. Beijo enorme a todos e até a próxima.